Foi transferido hoje para o centro de custódia de Cuiabá o policial civil que atirou e matou um foragido da justiça que foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência. A justiça manteve a prisão dele e alegou despreparo. Quem também vai compartilhar as informações com você, telespectador, é o Rafael Medeiros. Pois é, Trindade, a decisão é da juíza Renata do Carmo Evaristo Pereira. Ela é da nona vara criminal de Cuiabá. A juíza converteu a prisão de flagrante em prisão preventiva. O policial foi encaminhado para o centro de custódia hoje em Cuiabá. Ele foi identificado como Leonel Constantino de Arruda. Na decisão, a juíza conta que o policial civil matou o foragido da justiça Anderson Conceição de Oliveira, de 32 anos, com um tiro na nuca, durante uma tentativa de fuga ali na Avenida da Prainha. O policial atuava na central de ocorrências, onde a vítima havia ido para registrar uma ocorrência de extravio de documentos. Mas a estagiária que fazia o registro constatou que havia uma ordem de prisão em aberta contra Anderson, por um crime de roubo. Ela informou o fato ao superior, que confirmou a informação e pediu para ela discretamente avisar o policial. Ao suspeitar da movimentação, Anderson, que era o foragido, se levantou e seguiu em direção à saída, quando o Leonel, o policial, saiu em sua perseguição fazendo o disparo. A juíza também cita na decisão que as provas, que há provas, que o foragido foi levado morto para o Hospital Municipal de Cuiabá. Em sua decisão, a juíza assegura que o policial assumiu o risco de matar a vítima no momento em que decidiu atirar nas costas do foragido, sabendo que ele não estava armado. A justiça acredita que ele deveria ter atirado primeiramente para o alto, o que não fez. A decisão diz ainda que o policial assumiu o risco, inclusive, de atirar em outras pessoas que estavam passando ali na prainha. Nós não conseguimos, até o momento, a defesa do policial que continua preso. Ele foi encaminhado hoje de manhã para o centro de custódia, já que ele era investigador da Polícia Civil e tinha curso superior. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Caso que chamou a atenção na capital de Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Rafael. Enche a tela com as imagens que foram feitas por telespectadores que passavam pela prainha neste dia atípico desta ocorrência, que recebeu o atendimento, claro, da Polícia Civil, mas também da Politec, das equipes da perícia técnica. O policial foi preso imediatamente e a justiça manteve a decisão de que ele deve esperar pela sequência da investigação atrás das grades.